É por isto que o futebol é o maior espetáculo do mundo. E está Raul, o clássico fazia um gol de bandeira. Grande finalização do mexicano, o furacão Raul. Bem, o que é que o mexicano ia fazendo? Rui Patricio só desviou com o olhar. E... e Hélder está a ser o jogo. Agora continuava, não é? Ui, falta um minuto. Estes jogos são... sabe aquilo que tu dizes? É... capaz ou não... Ui, Ui, Ui!